Arroz também? Vou te dar sujeito de carro Mãos para o ar do novinha Mãos para o ar do novinha Porque hoje tu tá prendo Tu tá prendo, tu tá prendo Mãos para o ar do novinha Mãos para o ar do novinha Porque hoje tu tá preso Tu tá prendo, tu tá prendo E agora eu vou falar o seu direito Tenho direito de sentado Tenho direito de quitar Tenho direito de sentado De ficar de rebolado Tenho direito de sentado Tenho direito de quitar Vocês avisam, eu tô filmando Aí a gente não passa, peraí O que eu ia pegar ali? Mãos para o ar do novinha Mãos para o ar do novinha Por quê? Porque hoje tu tá prendo Tu tá prendo, tu tá prendo E agora eu vou falar o seu direito Tenho direito de sentado Tenho direito de quitar Tenho direito de sentado De ficar de rebolar Você também tem o direito De ficar caladinha Ficar caladinha Fica, ficar caladinha Fica, ficar caladinha Caladinha, caladinha Fica caladinha Ficar, ficar caladinha Fica, ficar caladinha Faladinha, caladinha E agora eu vou pensar Desse aí novinha Desse daí novinha C'est aí, s'á novo, pãs, pã, pãs, 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 pãs Vé, mosquito-piãs, frß, sinc'ia novinha Vé,phabet, marinheiro de baixo Fá, vass... Tigrão, tá ligado, früher Tigrão, tá ligado, pouco Mãos para o Aldo, novinha, porque hoje tu tá preso... Tu tá preso. There you go, open your door. E agora eu vou falar dos seus direitos aí. Tem direito de sentar, tem direito de quitar. Tem direito de sentar, de chantar. Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha Fica, fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha